E o Giko que foi bufado, mas ficou muito forte e vai dar uma nerva de novo, isso mesmo que você ouviu, então se inscreva no canal, deixe seu gostei e vamos para o vídeo, para quem não sabe o Giko foi bufado no molotov dele, que antes da área explodir, para quem não lembra o Giko que estava com o molotov verde, ficava uns segundos no chão e explodir, e aí a Riot bufou, a Riot colocou para dar 10 danos por segundo, antes daquela explosão, bum, aquele insta kill, ele vai causando um daninho igual o veneno da bola, da Viper, sabe, então ficou muito forte, e aí o que acontece, a Riot acabou deixando ele mais forte do que esperado, bufando muito mais do que deveria estar, tanto que gente, atualmente, o molotov do Giko, ele quebra a ultimate da killjoy, e olha que a ultimate da killjoy tem 200 de vida, e o molotov quebra, de tão forte que está, e devido a isso, a Riot vai nerfar ele semana que vem, porque semana que vem já tem novamente atualização, então aí, se tiver algum outro boneco aí que for bufado, nerfar, semana que vem, eu irei trazer aqui para vocês, segundo a Riot, não é para a gente ficar calmo, tipo, não é para a gente ficar bravo ou nada, porque a Riot bufou mais de 10 danos por segundo, escreveu 10 aqui, mas o bufo entrou mais, então isso, é um nerfar para ficar 10, que era o que deveria ter entrado, e aí a gente não sabe se ele vai ficar forte, se ele vai ficar fraco com isso, mas de todo jeito é um nerf, né gente, a Riot vai diminuir para 10, eu não sei quanto que está atualmente no jogo, mas é isso, vejo vocês no próximo vídeo, um beijo, um abraço, e comenta aí, você acha que vai impactar ela ou não? Tchau!